Fala amigo marceneiro! Precisando de agilidade e precisão na medida das suas fitas de borda? Vem conhecer a MFB 100 HD da Maxiva. Possui velocidade de 100 metros por minuto. Trabalha com fitas de borda de até 100 milímetros de altura e com 1 milímetro de espessura. Suporta rolos de até 600 metros. Conta com função medir, permitindo que você meça com precisão o comprimento dos rolos de fita. Também possui a função fracionar, permitindo que você produza rolos de fita exatamente iguais. Possui base inferior com pés cetráteis, o que permite utilizar tanto como máquina estacionária como de bancada. Sistema manual de corte do tipo tesoura. Sistema de controle com tecnologia CLP Touchscreen. Solicite seu orçamento clicando no link na descrição do vídeo. Solicite seu orçamento clicando no link na descrição do vídeo.